Oito vezes. Foram oito vezes que a Glenn Close foi indicada ao Oscar, mas ela nunca levou o prêmio. É sobre isso que eu quero falar que hoje eu vou te mostrar quais são os oito filmes que deram uma indicação à Glenn Close, mas não deram a premiação e no final a gente debate um pouco sobre o porquê isso pode estar acontecendo, quais são as teorias que existem por aí para a Glenn Close nunca ter ganhado um Oscar. Mas o velho jabá de sempre, se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Kelly Raide, este é o Acima da Linha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de biografias, curiosidades ou resenhas de filmes e séries, eu acho que você podia se inscrever no canal e ainda ativa o sininho para receber notificação toda vez que sai vídeo novo por aqui. E faz isso antes da vinheta acabar. Eu falei que isso é um debate, como se tivesse alguém aqui conversando comigo. Não tem, mas eu queria que você deixasse o seu comentário no final deste vídeo aqui para a gente debater sobre essa situação de por que raios a academia nunca reconheceu o trabalho da Glenn Close. E para abrir um breve parênteses antes de eu começar a falar dos filmes, presta só atenção. 1982, 83, 84, 87 e 88. É quase que todos os anos seguidos da década de 80, a Glenn Close teve uma indicação, mas não foi o suficiente para a academia dar um prêmio para ela. Começando então em 1982, com O Mundo Segundo Garp. A gente vai conhecer um escritor americano na década de 40, filho de uma mãe feminista, que vai acompanhar com um olhar muito sensível todas as mudanças morais daquela época e também os preconceitos da sociedade. Glenn foi indicada como melhor atriz coadjuvante por este filme. Em 1983, pelo filme O Reencontro, a gente vai conhecer sete amigos da Universidade de Michigan que vão retornar a uma pequena cidade da Carolina do Sul após um de seus amigos ter se suicidado. E é um momento em que eles vão basicamente fazer um balanço de suas vidas. Glenn também foi indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante. Em 1984, um homem fora de série. A gente conhece o jogador de beisebol Hobbs, que tem uma carreira promissora pela frente. Mas seus sonhos vão por água abaixo quando uma mulher misteriosa e uma bala de prata vão acabar encerrando sua carreira precocemente. 16 anos mais tarde, ele vai tentar novamente entrar num time de beisebol, mas agora muito menor, usando o seu bastão da infância. Glenn Close também foi indicada na categoria de melhor atriz coadjuvante. Em 1987, as coisas vão começar a mudar. Parece que a Glenn Close estava começando a ser vista mais pelos críticos e ganhando papéis cada vez melhores. É aí que a gente tem a atração fatal. Aproveitando que sua esposa está viajando, o advogado Dan Gallagher vai ter um rápido caso com Alex Forrest. Uma executiva que parece não ser muito equilibrada emocionalmente e até mesmo um pouco perigosa. Ela simplesmente decide que vai ficar na sua vida, custe o que custar. Por este filme, Glenn Close teve indicação como melhor atriz. Em 1988, nós temos o filme Ligações Perigosas. O filme se passa na França em 1788 e a gente vai ter uma história muito mais trágica do que simplesmente envolvendo traições. É um jogo de sedução entre uma marquesa, a Glenn Close, com o belo conquistador John Malkovich, o ex-marido da marquesa e uma linda mulher casada, que é Michelle Pfeiffer. E novamente, Glenn Close é indicada como melhor atriz por este filme. Passado alguns anos, em 2011, a gente tem Albert Nobbs, que é baseado na obra de George Moore, Albert Nobbs, em que a Glenn Close vai interpretar uma mulher que se disfarça de homem para sobreviver a uma sociedade extremamente machista na Irlanda no século XIX. E essa é mais uma das inúmeras indicações como melhor atriz dela. 2017 foi o ano em que ninguém acreditou que alguém seria capaz de tirar o prêmio da Glenn Close. Foi com a esposa. John está acompanhando seu marido, Joe, a uma viagem ao Estocolmo para que ele receba um prêmio Nobel da literatura. Ela vai, então, fazer uma análise dos seus 40 anos de casamento e de tudo que ela abriu mão para apoiar a carreira literária de seu marido. Como ela está sendo um pouco assediada por um jornalista que quer muito escrever uma biografia de Joe, vários segredos vão vir à tona e ela vai ter que tomar alguma decisão a respeito de sua vida. Como você deve se lembrar, ela foi indicada na categoria de melhor atriz e, mais uma vez, ela não levou. E sua última indicação foi em 2020, pelo filme da Netflix, Era Uma Vez Um Sonho. A gente vai acompanhar a JD, que está cursando uma faculdade de Direito e está em busca do seu emprego dos sonhos, quando ele precisa retornar à sua cidade por conta de uma crise familiar. E assim você vai conhecer um pouco da história desta família, todos os problemas que envolvem ela e, principalmente, toda a influência que sua avó, que é interpretada por Glenn Close, teve em toda a sua formação. Este é mais um filme que eu preciso te dizer. Assista, por favor. No momento que você começar a assistir o filme e você ver a primeira cena com a Glenn Close em cena, você não vai acreditar que não foram capazes de dar um Oscar para ela. Isso vai ser mais um dos motivos de revolta para ela nunca ter levado uma estatueta para casa. Mas quais são, então, os motivos e as teorias que já criaram em cima de toda essa injustiça? A primeira delas é que acredita-se que a Glenn Close não seja exatamente o padrão de beleza que a academia gosta de apresentar. Alguns traços dela que talvez não a faça, não sei, adequada para a premiação ou o que eles esperam de ter nas fotos de premiação. Eu não sei, para mim, essa justificativa não faz sentido nenhum. A segunda justificativa, no entanto, até que faz um pouquinho de sentido, mas eu acho que eu teria uma lista de atrizes que poderiam estar nessa categoria também. Acredita-se que a Glenn Close é muito autoconfiante. Do tipo que não pede desculpas por ter nascido talentosa e por fazer coisas brilhantes. Ela se impõe, ela se coloca, ela chega lá, ela sabe que ela merece aquela indicação. Eu acho até que ela sabe que ela mereceu muitos desses Oscars que ela não levou para casa. E parece que a academia não gosta desse tipo de figura, dessa imagem toda que essa atriz passa. E por isso, talvez, ela não tenha sido premiada ainda. E o terceiro motivo, que acho que é o pior de todos, é o fato de que os personagens que a Glenn Close interpreta são um tanto feministas demais. Talvez muito pra frentex. Talvez incomode algumas cabecinhas lá dentro da academia de não gostar, por exemplo, de Albert Nobbs. Ou da figura que ela representa em todos os filmes que ela faz. São sempre mulheres muito fortes, mulheres muito independentes, mulheres que tomam suas próprias decisões. Então, parece também que a academia não gosta muito disso. Eu acho que a academia anda não gostando de muita coisa. e eu acho que a Glenn Close precisa de um Oscar, por favor, né? Algum próximo filme, pior filme que seja da vida dela, ela merece, ou pelo menos me dê um Oscar honorário pela sua carreira, por todo o seu trabalho e reconhecimento a toda essa injustiça. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou deste vídeo, destes filmes que eu falei, das injustiças que a academia faz com a Glenn Close. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.